E agora falando, mudando aqui de uma coisa que não é tão legal para uma coisa muito massa, a gente vai receber aqui no estúdio o influenciador digital Hugo Morena, que tem 18 anos. Seja bem-vindo, Hugo! Seja bem-vindo, Hugo! Bom dia pra você! Bom dia, bom dia, minha gente! Bonito pessoal de casa! Sexta-feira chegou, a gente tá super animado, já tá nessa vibe aqui de sextou. E é um prazer conhecer você, né? É um prazer conhecer você! Prazer é meu! Vem, galera, tem que ser! Mas ó, antes de conversar com ele, a gente vai mostrar o vídeo que viralizou nas redes sociais. Então roda o VT! Chegando, prepara seu coração, vai! Mas se prepara que hoje à noite eu vou por novo matar pra gerar! Você vai ver se você vai passar! Seu lado é bom, eu vou passar! Hugo, Desenvolto na Dança é você! E viralizou no mesmo dia, né, Hugo? Mesmo dia, agora visualizou, meu filho. Numa hora já tava viralizado. É isso aí! Se eu vou contar a história, é uma história longa. A gente quer saber! A gente quer saber, conta a história! O resumo, resumo, resumo! É, essa dança foi, que acabou de passar, foi no dia do Shudan, que teve várias competições na escola, entre dança, canto, conhecimento de gerais, entre outras. Aí toda sala teve que ter pelo menos duas pessoas em cada área. Aí eu e minha amiga Tamiris resolvemos participar da sala do Tik Tok. Era seis músicas, mais ou menos, se eu não me engano. Aí eles só estavam na hora, a gente não sabia quais eram as músicas, a gente só foi na hora. No improviso, viralizou. E aí, Paula, conseguiria? É sucesso também! Bora, eu e tu? Eu nem trecho! É virar meme, né? O meme vem certo! Então, pelo menos, vai viralizar! Não é não! E agora, aí eu postei esse vídeo anos em 40, que eu não sabia que tava gravando, e me mandaram, só no WhatsApp eu vou postar algum posto de vídeo, mas eu vou postar esse. Olha isso! Aí, quando eu vou pra casa, quando eu vou pra casa, assim, é mais ou menos uma hora pra eu chegar em casa. E nesse período eu fico sem internet, entendeu? E nesse período foi na hora que ele viralizou, e eu não tinha visto. Aí você abre o seu celular! Não, não abre o meu celular! Foi começar a mandar print pra mim no WhatsApp, minha amiga. Gente do céu! Porque minha internet só tava com os dados, tá? Não sei, da minha avó, eu só uso dados, aí só tava pegando no WhatsApp. Entendeu? Aí ela começou a mandar print, aí o que foi, menina? Aí ela, menina, o nosso vídeo já tava com mais de 300 mil visualizações. Não, eu tô sabendo quando já tava em 300. Mentira, já tava em 300 mil. Gente, é assim, né? Aí eu fiquei surpreendido, literalmente. De 5 mil fui pra 15 mil. Aí de 15 mil, eu atualizei, quando eu atualizei, eu batava em 60. No mesmo dia, eu bati no TikTok. No mesmo dia, eu bati quase 100 mil seguidores no TikTok. Mesmo dia. Ah, pronto, aí no Instagram... Eu quero o segredo desse sucesso, Lucas. Pois eu também. Aí no Instagram, eu postei 3 horas depois que eu postei no TikTok. Entendeu? Eu até botei a legenda assim no Instagram. Espero que viralize igual, viralizou no app vizinho. Foi o que te feito. No Instagram, bateu 32... Gostou, Paula? Nasceu com sucesso. Aí no Instagram, bateu 32 milhões de visualizações, e no TikTok, bateu 50 milhões. Eu vou ficar mais próximo do Cidio, pra ver se o sucesso vai também pra mim. Você pega por os mozes? E falando em dança e sucesso, eu fiquei sabendo também que você ensinou o nosso repórter Emiliano Gomes a botar o cachê. Foi uma festa da lei, menino. E como foi isso, hein? Ele fez o quê? Ele arrasou, né? Eu quero ver o vídeo. Roda um VT aí, galera. Emiliano Gomes, arrasando, não é não? Bota aí o YouTube pra ver se não fica passando vergonha. Tá lindo demais, um VT bem certo, tenho certeza. Mas olhem, olhem, Emiliano aprendeu. Mas eu quero que você fique aqui, porque já já você vai ensinar é Paula a dançar o passinho. Eu não sei por que tu não vai ensinar. Não, 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 não. Ele vai também. Eu vou assistir. Não, os dois. Não, os dois. Não, porque ela já tentou uma vez, não deu muito certo. Antes de chamar o próximo VT... E o apoio moral, eu quero apoio moral. Não, Paula. O moral, o moral. Vou ficar aqui falando assim, vai Paula, Paula. Vou ficar batendo palma, vou falar assim, vai Paula. Não, eu acho injusto de produção, eu só faço vergonha nesse programa. Eu quero agora que passe o VT de Paula tentando dançar o passinho no ano passado. A vergonha. Pra você ver o que rolou com Paula. Bora. Hugo, não, não, gente. A vergonhoso é vergonhoso, é vergonhoso real. Eu tô com vergonhoso. Eu tô tentando. E aí, Hugo, eu quero que você me conte agora de onde é que você é, um pouquinho da sua história. Conta pra gente aqui. Eu sou de Araripina, interior de Pernambuco, mas eu moro em um distrito, em 3 mil habitantes, Lagoa do Barro se chama. Mas eu estudo na cidade, em escola pública, estudo integral das 7h da manhã até 5h da tarde. Curso do terceiro ano de ensino médio, minha vida, tipo, de agosto pra cá mudou bastante depois do meu vídeo ter viralizado. Antes do vídeo, minha vida era super normal, era só casa, escola, saída com meus amigos, só entre minhas idades, assim, eu não saía pra outros estados, como eu tô saindo agora. O primeiro estado que eu conheci foi o Ceará, ano passado, que eu saí, fui com meus amigos em uma viagem lá pra Praia do Futuro. E o que eu faço pra mim, fã, se é algum tipo... Fala do conteúdo, chamei nas redes sociais, já que você viralizou lá, despretenciou. Não é porque você foi uma coisa despretenciosa, não foi assim, ah, eu quero viralizar, vou postar um vídeo dançando. Como é que foi depois, tipo, ah, agora eu preciso produzir conteúdo, teve uma pressão, como é que foi, Gabrião? Não, foi assim, eu sempre gravei pra internet, porém, eu já tive duas fundas ativadas no Instagram, no TikTok, aí a pessoa fica meio desmotivada por isso, né? Aí, abriu outra conta agora em fevereiro desse ano, aí comecei a gravar na escola, que foi o ano da pandemia, aí na escola não pode usar celular, entendeu? Aí nesse ano liberou, por conta da pandemia. Aí com isso eu comecei a gravar na escola com vários amigos meus, com a fala da escola, a fala do governo, né? Aí sempre dá um engajamento bom, tipo, 10 mil visualizações, 100 mil, entendeu? Os teus colegas também gostam dessa vibe da internet, do TikTok e do Instagram. É, é o que influencia eles a fazerem, entendeu? Sempre foi o influencer, aí vocês já sabem, tá vendo? Não importa, mas sempre foi. É, sempre foi o influencer. Aí quando foi, em agosto, viralizou meu vídeo, já contei pra vocês como foi que viralizou. Aí de lá pra cá, graças a Deus, só engajou mais ali no meu perfil, cresci mais ainda, graças a Deus. Entrei pra uma agência daqui de Recife. Muita coisa boa. Você conhece Beca? Sim. Conheço, conheço. Pronto, eu faço parte da mesma agência que ela. Que massa. Aí pronto, aí fui pra São Paulo, mês passado, pra Fit Dance, fui dançar lá, Fit Dance. Então já sabemos que dançar é com ele mesmo, né? Fit Dance, Tik Tok. É isso aí. Virou, já tô sentindo aqui. Aí eu fui pra um Halloween, gente, passei tanta devoção em Halloween, porque Halloween só tinha famosa, assim. O famoso que tava lá, M.C. Mirella, Stephanie Baez, M.C. Melo, Vanessa Lopes. Vamos entregar que eu pego um pouquinho, né? Vamos ver também, né? Ai, tá bom. Vou lá no celular, carregar no celular pra lá. Produzir conteúdo pra todo mundo acompanhar esse... Só de eu tirar foto com o VTUBE e com o Duda. Descarregou. Descarregou. Não, não é possível, era o teu momento. Aí, minha sorte é que eu tenho um amigo lá, eu só me perco, bora conferir essa festa, mas não. Não tem o que eu faço mais aqui. Mas assim, tu chegou na festa, descarregou o celular? Não, foi assim. Ele tirou foto com o VTUBE. Pra mim, eu tinha que carregar no meu celular, entendeu? Mas minha cabeça, só que eu não tinha que carregar no meu celular. Eu. Foi 30%, entendeu? Eu. Aí, quando... Aí eu peguei, não, vou entrar na festa, vou tirar foto com meus amigos, aí vou tirar foto com um pessoal famoso. Encontrei o VTUBE, ele falou com o VTUBE, ele falou com o VTUBE, ele falou com o Duda, que ela é famosa no TikTok. Ela dança pra cacete. Aí, pronto, olha como encontrei, encontrei com o MC Mirella, você já falou com o MC Mirella. Um momento assim, meu momento. Pega o celular, sei lá, girando a bolinha pra se carregar. Parece brincadeira, eu tô imaginando a sensação, você lá na hora. Meu momento lá de fazer uma imagem de pré-checão pra viralizar, não deu certo. Mas o sucesso tá com você, né? É, não, isso foi a primeira oportunidade. É, não, mais, muito mais. Aí teve essa festa pra lá, tipo, eu fui pra um... Isso é Guarabira, né? Sim, teve que dar pra um Halloween. Eu fui pra um Halloween, aí eu fui pra lá. Eu sempre fui falando desse pessoal, de Gis, Loé, os Matheus. E hoje tá convivendo, produzindo conteúdo, eu acho o máximo. E é bem engraçado, né? E a gente só via no celular, eu nem imaginava. E essa vida de influência, superou suas expectativas, você se frustrou, como é que é? Tá feliz. Tá feliz, né? Tô muito feliz, obviamente, tudo bem acontecendo. Senta, assim, eu ajudo meus amigos, minha família, boa parte, com isso já. Só que essa parte de influência tem seus malefícios e benefícios. Tem a parte do que você conhece bastante gente, você anda para vários lugares e tudo mais. Você é convidado, obviamente, também, né? Aí eu fui pra Guarabira esses dias pra um evento da Halloween da Gi. Foi um evento muito bacana, eu gostei, super organizado, tudo mais. Eu meio que conheci o Gervano, o pessoal lá que tava lá. Sempre fui fã deles, inclusive, antes de eu viralizar. Exatamente, eles me acompanham também, né? Agora sim. Aí no início do mês, agora de outubro, eu fui pro aniversário de Alê. E eu gostei do aniversário, por eu ter entrado muito tarde, aí não curti muito. Que teve aquela bagaceira toda, vocês viram, né? Mas foi um evento, viu? Só artistas de um momento, digitais influentes. Só não foi mais porque teve um evento de Deolane, também, lá em São Paulo, né? Foi o mesmo dia, realmente. Foi o mesmo dia, quase o mesmo tempo. Só que ela tem mais famosa, assim, com alto, tem Carlos Maia, Virginia, Zé Felipe. E ele me contou, assim, no off, que ele foi convidado pro evento de Deolane. Olha o sucesso do menino. Eu fui convidado pra nenhum. Tive que pagar pra todas as vezes que eu entrei. Quem amou? Aí ele disse que, você falou, né, pra mim, que sempre foi fã de Alê. Alê é uma inspiração, assim, em vários aspectos. É porque é o nicho mais parecido, né? Dança é uma coisa, a Deolane já é outra coisa. Mas agora eu fiquei sabendo aqui no meu ponto, no meu ponto aqui, que chegou a hora da verdade. Porque eu acho que a Paula precisa dançar um dos hits do momento. Só a Paula? Não, 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 não. Eu e Hugo, a gente já tá se entendendo, assim, entendeu? A vergonha não pode vir só pra mim, né, Hugo? Não, é só a Paula. Não, cadê o apoio moral? Eu vou dar apoio moral, vou ficar aqui batendo pau e falando Paula, Paula. Você não pode dançar comigo, vocês concordam? Não! Simples, coloca nos comentários que eu não queria. Adoro a mentira. Não! Sim, sim. Como assim? Você não dança nas suas redes sociais? Não. Você não tem toda a sua malemolência? Não. É, se você não quer virar um sucesso no TikTok, você tem que estar aqui, ó. Entre as influências pra virar sucesso. Ok, Paula, vamos lá. Vai, eu topo. Olha aí, na pressão, né? Foda pra... Tá agora? Então agora ficou mais fácil. Então, vai, solta sozinho, DJ! Calma aí, Hugo. É ruim no amor, mas é boa na cama. É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento. Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento. É que eu certo, 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 sem sentimento. Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento. É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento. Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento. É que eu certo, 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 sem sentimento. E eu tô quase... Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento. é que ela tem fama é ruim no amor mas é boa é que eu jogo sem sentimento